E aí Pra não perder o pneu, né? Pneu de carro pra arrumar ali Próxima Mais uma Essa daí Ah, é aniversário antes da minha Amiga Dalva, lá minha filhada, né? Ela, o marido dessa que estão assistindo aí Angelino Grande aniversário dela Esse aí é ali do meu primo, né? Zé Isaac, que tava fazendo uma polvilha, né? Polvilha, passei do polvilha, né? E foi o aniversário da Dalva aí Meu primo Zé, esposa dele Aí Pastel do polvilha é famoso, Santana Próxima É isso aí, vamos lá pro Aniversário antes? É, aniversário antes Falando com a minha mais uma vez A gente vai se organizar Pra ver se consegue lavar todas as ruas, prefeito Não vai ser todo dia, né? Porque senão o dia a gente não aguenta, né? Vai se organizar Segunda-feira a gente vai lavar a praça Toda ela De cima e embaixo Pegar lá do João Guaíra Vai dar a volta Lavar O padre Pimponela Pra também Lavar o barracão Vamos lavar as pedrinhas lá Vai ficar muito Então a gente pede colaboração de todo mundo Do povo Que nos ajude também Varrendo O seu lixinho lá Que é menos água Não vai muito sujeira pro bueiro Então a gente não consegue lavar Porque o caminhão é a pressão É doido a pressão dele É, né? Bonito e trabalhado